Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, eu nunca gravei esse vídeo na minha vida aqui pro canal Vocês já sabem qual que é, né? É a minha primeira vez jogando Minecraft com vocês Porque assim, eu já joguei Minecraft algumas outras vezes e tudo mais Mas eu nunca gravei um vídeo jogando Minecraft no canal Então assim, eu acho que eu nunca joguei um modo survival na minha vida Eu sempre que eu entrei no Minecraft, eu entrava no Criativo pra fazer aquelas construções e tudo mais Enfim, eu nem sei como funciona direito as coisas do Minecraft Claro que eu sei o básico, né? Pra eu também não entrar não sabendo de nada Mas, aquele jogo sobrevivência, sem usar nenhum tipo de cheat nem nada, eu nunca joguei Então assim, vai ser a primeira vez, vamos ver se eu vou conseguir Antes de começar, deixa bastante like pra vocês mostrarem que vocês estão gostando desse vídeo aqui no canal Que aí eu posso continuar com essa série, né? Porque eu vou fazer uma série de Minecraft aqui no canal Esse é o primeiro vídeo, então é a minha primeira vez jogando Minecraft aqui pra vocês, entendeu? Então se vocês quiserem ver mais, deixa bastante like, é assim que eu vou ver, fechou? Quem quiser também que eu faça outros, comenta aí embaixo Quero que a série de Minecraft continue aqui no canal do Breno Então comenta isso tudo aí embaixo que eu vou... não precisa comentar isso tudo, né? Porque é muita coisa, pode comentar, só quero a parte 2 que eu trago outras vezes aqui pra vocês no canal, fechou? Esse é o primeiro episódio, é o episódio que eu vou entrar no mapa, criar ele E assim, vou começar do zero, sem nada nas mãos, eu não vou colocar nem aquele baú de início, sabe? Aquele baú que vem bônus, vem umas coisinhas já pra você começar Nada! Vou começar do zero e desse jeito a gente vai tentar zerar Minecraft tendo tudo de legal Eu gosto das coisas bem tecnológicas, então assim, vou tentar fazer alguns sistemas automáticos Umas coisas bem legais assim pra vocês, umas construções maravilhosas Porque eu também gosto muito dessa parte de arquitetura e tudo mais Não sei se eu sou muito bom, mas enfim Posso trazer também outras pessoas pra jogarem comigo Minecraft Então posso trazer o Enaldo, posso trazer minha namorada, minha mãe Quem vocês quiserem, comenta aí embaixo quem vocês querem que eu traga Participando dessa série aqui comigo Mas galera, é o seguinte, eu tenho que só fazer aqui uma observação O meu computador, ele não é muito bom pra jogar Minecraft Ele até, eu consigo jogar Minecraft nele tranquilamente, só que quando eu vou gravar Ele dá uns lags, eu consigo até fazer ele parar de dar lags Só que aí eu tenho que diminuir um pouco a qualidade do Minecraft E eu não queria diminuir a qualidade, eu queria que eu trouxesse o Minecraft com muita qualidade pra vocês Então, esse Minecraft que eu vou fazer aqui vai ser pelo celular É a mesma coisa do Minecraft normal, só que ao invés de eu usar mouse, eu vou usar o meu celular Tá? Então pode ficar tranquilo que é o mesmo Minecraft A diferença é que é no celular ao invés de ser no computador Vou colocar tudo pequenininha, setinha e tudo mais, pra não atrapalhar de ver nada Vocês agora vão ter um Minecraft maravilhoso jogado por mim Quem é profissional aí, quem já joga Minecraft todos os dias, sabe de tudo Gente, tenham paciência comigo, por favor Eu só queria te pedir isso, porque assim, eu não jogo Minecraft no survival Eu quase nunca joguei Eu já até comecei a jogar no survival e tudo mais Só que eu nunca aguentei, nunca tive paciência Aí eu ia lá e entrava no Creative e pegava umas coisas pra me equipar Então assim, vai ser a primeira vez que eu vou jogar sem fazer nada disso Eu não vou entrar no Creative, hora nenhuma, eu não vou pegar mapas que já existem Vou criar mapa do zero e vou começar com vocês, fechou? Enfim, já deixou o like? Vamos começar esse vídeo então, que eu tô muito animado pra essa saga Minecraft, hein? Beleza, galera, já criei o mundo e comecei nesse lugar aqui Sem nada na mochila, né? Como vocês podem ver aí, tá tudo vazio aqui, ó, tá vendo? E tô no modo sobrevivência e na dificuldade normal, tá? Então só pra avisar vocês Eu gostei do lugar que eu comecei, tem bastante coisa Tem até uma árvore aqui, ó Eu já vou começar a pegar nessa madeira, entendeu? Sabe por quê? Porque eu sei que quando fica de noite, começam a aparecer vários monstros pra matar a gente Então, eu vou começar aqui, pegando a madeirinha, né? Eu quero, pelo menos, ter um abrigo, um lugar pra eu morar nesse episódio ainda Vamos ver se eu vou conseguir, nem que eu tenha que entrar num buraco E permanecer lá, pelo menos, pra passar a noite Olha, eu gosto bastante quando tem mar, entendeu? Só que aqui, pelo visto, eu acho que eu tô longe do mar E tem essa planície aqui, né? Que eu acho que é uma planície, é um lugar bem plano Pra lá tem neve, ó Bastante neve Tá, vamos fazer o seguinte? Eu acho que eu quero construir minha casa bem aqui, galera Nesse lugar aqui, o que vocês acham? Vocês acham que é um lugar legal? Comenta aí nos comentários onde vocês acham que eu construo uma casa Vamos fazer o seguinte? Vamos transformar isso aqui tudo em madeira Fazer uma crafting table e fazer alguns gravetos Beleza? Agora a gente põe a crafting table no chão Faz aqui uma picareta Só uma picareta por enquanto, tá, galera? Não vou fazer um machado de madeira Porque eu vou ter que jogar fora ele depois Então não vai valer de nada Aí... E agora eu vou pegar umas pedrinhas E galera, é o seguinte Eu nunca fiz vídeo de Minecraft Então deixa aí nos comentários algumas dicas, tá? Porque eu não sou um jogador profissional de Minecraft Então eu não sei tanta coisa Olha só! Achei ferro Agora eu tô bem demais, velho Olha aqui Mas... Ah! Tem um esqueleto ali dentro Meu Deus do céu Corre! Corre! Ah, eu acho que eu me livrei do esqueleto Eu vou fazer uma espadinha de madeira, galera Vou fazer uma espadinha de madeira Só pra matar esse esqueleto Porque senão eu não vou conseguir pegar nem a pedra lá de dentro E aquele lugar ali é um lugar bem interessante, entendeu? Gostei Vamos lá, vamos lá Vou equipar aqui uma espada E agora... Vem cá, esqueleto! Vem! Cadê você? É, ele não tá aqui mais, não Não tem problema Graças a Deus, isso é bom Bom que a gente pode pegar a nossa pedra aqui tranquilamente Sem preocupação nenhuma, entendeu? Vou pegar aqui três E já vou fazer aqui já uma picareta de pedra Pra agilizar o processo Ih, não peguei três Aí, agora peguei três Vamos lá Fiz uma picareta aqui Agora eu só vou trocar de lugar E pronto Agora eu posso pegar pedra de um jeito mais rápido, né? Vou pegar aqui bastante pedra Porque pedra, galera Eu acho que é, assim Tem muita gente que fala que é ferro Mas eu acho que pedra é o item mais importante do jogo Eu sempre gosto de ter pedra no meu inventário Seja pra fazer uma ponte, se eu precisar Pra fazer um muro, uma parede Qualquer coisa A pedra é um item muito fácil de se ter, né? E você pode fazer ferramentas com ela Então, assim Eu acho que pedra e madeira são os itens mais importantes pra se ter no jogo Achei você Achei você Eu não tô vendo Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada O brilho tá no máximo E eu não estou vendo nada que está acontecendo Você viu que eu matei o esqueleto ali sem nem ver nada Mas tudo bem, vamos fazer a tocha aqui já, então? E meu Deus do céu, galera Eu já quero fazer a nossa casinha, entendeu? Eu não quero ficar mineirando por enquanto Eu vou deixar pra mineirar mesmo de verdade Pegar diamante, ferro e tudo mais Quando já estiver com a casa pronta, tá? Eu quero ter a casa pronta pra eu fazer, inclusive, um lugarzinho de mina, tá? Eu não quero ficar mineirando em qualquer lugar, assim Porque eu acho meio perigoso Se eu perder minhas coisas, eu morro Perco tudo Não sei nem onde que eu arrumei Então, deixa eu fazer aqui algumas tochas Justamente pra eu não me surpreender mais Fazer uma espada Vou fazer também... Ih, preciso de mais graveto Então, vamos fazer o graveto Passo aqui o graveto Agora eu consigo fazer, ó Um machado de pedra E vou fazer uma pá de pedra também Que eu acho bem importante, entendeu? Beleza Vamos agora aqui organizar esse inventário Eu gosto de ter tudo organizadinho Pra eu saber onde tá cada coisa, entendeu? Coloco isso aqui Pedra pode deixar aqui Isso aqui eu não preciso aqui Isso aqui também não Isso aqui também Ó, tamo indo bem Matamos já um esqueleto Inclusive eu peguei até o osso dele ali Ih, tem esse ferro aqui Nossa, tem muito ferro aqui, galera Assim, isso aqui eu ainda não tô minerando Eu só tô pegando ferro Porque eu posso usar ele depois, né? Pra fazer outras coisas e ficar mais forte Mas Se você está gostando Dessa série de Minecraft Deixa o like, hein, gente? Não esquece Porque é isso que vai mostrar pra mim Que vocês estão gostando E vai ter muita coisa legal, né? Vocês não tem noção O tanto de coisa que eu já tô pensando em fazer Eu tô pensando em trazer até minha namorada Pra jogar aqui comigo Pra ela me ajudar nas construções E tudo mais, entendeu? Eu quero fazer, inclusive Uma casa pra cada um Minha namorada Eu quero que ela tenha a casa dela Se eu chamar o Enaldo, por exemplo Pra participar Eu quero que ele tenha a casa dele Cada um vai ter sua casa Do seu jeitinho Com a sua carinha Então deixa bastante like Pra eu ver que vocês estão gostando, tá? É, seguinte Vou matar essas ovelhinhas Ai, desculpa, velhinha Eu preciso da sua lã Eu preciso de lã, galera Porque quando eu fizer minha casa Eu quero dormir já Pra eu já salvar o meu checkpoint Eu não sei nem se é assim que fala Entendeu? E eu só comecei a pegar as lãs delas Porque eu sabia que tinha três Só que agora eu tô com uma dúvida Uma delas era cinza Será que eu consegui fazer uma cama Com duas lãs brancas e uma cinza? Quem é propleira aí Me responde essa questão Que eu tô com bastante dúvida Olha, ali em cima tem tipo uma planície também Achei legal Ah, tem outra ali, ó Outra ovelha branca ali Beleza, eu já consegui fazer minha cama Ai, que delícia Poder dormir tranquilamente durante a noite Não tem esqueleto me rodeando De volta de mim Olha, um bloco solitário O seu grupo não quis te deixar entrar no grupo aqui O que que é isso? É bully! Não pode É, galera, eu acho que eu tô ficando com fome Tá anoitecendo Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que me esconder Eu vou entrar ali E vou pegar algumas pedras Daquela... Onde que eu tava, gente? Onde que eu tava pegando pedra aquela hora? Eu preciso de pedra Ai, meu Deus do céu Tá ficando escuro muito rápido Eu não vou conseguir ver nada Meu Deus do céu Onde que tá? É aqui Eu já vou, inclusive, pegar a tocha na mão E eu já vou colocar aqui, ó Beleza Vou pegar bastante pedra, galera Por quê? Porque eu já quero fazer minha casa E por enquanto ela vai ser de pedra Vai ser de pedra porque é aquilo que eu falei É o bloco que tem mais abundância aqui no Minecraft, né? Mais do que madeira, inclusive A pedra você dá uma baixadinha aí Cava pra baixo Você encontra pedra facilmente Ai, meu Deus do céu Tô com medo Tô com medo Eu tenho medo do escuro, tá, galera? Eu tenho medo escuro Tenho medo mesmo Eu não tô conseguindo ver quase nada Tá bem ruim a iluminação aqui já Mas tudo bem Vamos fazer aqui uma casinha Ai, já tem bicho demais Nossa, eu já tô conseguindo ver os bichos todos ali já E eu não consigo nem correr Porque eu tô com fome, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui E vamos quebrar essas coisas Pra planificar essa região Quero deixar essa região totalmente plana Pra eu poder fazer minha casinha bem aqui Eu vou, inclusive, soltar algumas tochas aqui em volta Pra nenhum bicho nascer Porque eu sei que quando tem luz Eles não nascem, né? Ou eu tô errado? Gente, vai me ensinando aí nos comentários Porque eu não sei de nada, entendeu? Beleza, ó Deixei esse lugar aqui plano E agora eu acho que eu vou fazer minha casa aqui Eu falhei aqui, ó Tem um bloco aqui falhado Pronto Agora tá tudo... Ah! Meu Deus! Que susto! Creeper! Maldito! Meu Deus do céu! Galera Eu tomei um susto na hora que eu escutei o... Eu tomei um susto Meu Deus do céu Gente do céu Eu não posso ficar jogando Minecraft não, tá vendo? Eu tomei um susto com o Creeper Meu Deus do céu É o primeiro Creeper que estoura perto de mim Eu preciso... Eu preciso acabar minha casa logo, gente Pelo amor de Deus Eu acho que essa noite eu não vou nem dormir Eu vou passar a noite em claro Construindo, entendeu? Batalhando, trabalhando Fazendo minha casa Minha moradia Porque não dá tempo Eu não quero fazer uma casa de qualquer jeito também Eu não gosto de fazer aquelas casas de qualquer jeito Que só serve pra dormir Ai meu Deus! Barulho de aranha Tem uma aranha ali Tem uma aranha ali Eu preciso fazer um abrigo Fazer de qualquer jeito Igual eu falei que eu não gosto de fazer Mesmo assim eu vou fazer Porque eu tô com medo Desses animais Tá vindo Mata 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 Fechei, galera Nossa, meu Deus Ele tá pulando Morre Sai daqui Sai, sai, sai Sai daqui Sai daqui Beleza, galera Tamo bem Estamos bem Ai meu Deus Eu acho Tá, eu precisava de mais pedra Viu porque eu não gosto de fazer casa despreparada Agora eu tô aqui no lugar Onde eu não tô nem preparado mais De mais pedra Fazer com uma escadinha Que a gente consegue descer E pegar pedra aqui de baixo Beleza, galera Beleza Tamo bem Tamo bem Assim, é um começo um pouco conturbado Mas estamos bem Daqui a pouco eu vou começar a morrer de fome Eu preciso logo de achar pedra Pra eu assar essas carnes aqui Que eu não quero comer carne crua Que eu sei que carne assada Dá mais bifizinho, né Recupera mais rápido Tá, uma toque Achei mais feio Ah não, velho Barulho de aranha de novo Sai daqui, aranha Me deixa em paz Por favor Beleza Tô pegando bastante pedra, galera Que aí eu consigo pelo menos Fazer tudo que eu preciso Inclusive a fornalha Que eu preciso muito fazer uma fornalha Tá, vamos subir aqui agora E aqui em cima a gente coloca Nossa crafting table Coloca E a gente faz aqui A fornalha que a gente precisa Beleza Fiz a fornalha Bota aqui os carvões nela E vou fazer primeiro a comida Depois eu faço ferro Entendeu? Porque a comida é mais importante Senão eu morro Sem ferro eu não morro Eu sobrevivo sem ferro Deixa eu fazer aqui Algumas Beleza Deixa eu comer aqui agora Acho que Três dá Não dá não Mais uma é essencial agora Beleza Tô com a vida cheia Deixa eu ver quem tá aqui Olha, tem um enderman ali Queria tanto pegar a pérola dele Eu amo jogar a pérola do ender Deixa eu fechar aqui Acabar de fechar com essa pedra Porque a aranha consegue subir nesses muros Ai meu Deus do céu Colocando errado aqui Pera aí galera Isso aqui não é minha casa Tá galera Só avisando Pra vocês não acharem também Que minhas construções são tão feias Essa não é minha casa ainda Isso aqui é só um abrigozinho Pra passar a noite Fazer as coisinhas Que eu preciso fazer aqui E tal E aí eu vou partir Em busca de algum lugar Bonito pra fazer minha casa Eu prefiro lugares perto do mar Eu gosto de fazer casa na praia Porque aí eu posso sair Pra explorar também Eu acho mais legal E mais vantajoso isso Porém se vocês tiverem alguma outra ideia também Me mandem aí tá Nos comentários Aí eu consigo saber melhor E consigo ter opinião de vocês também né Onde que a gente pode fazer Nossa incrível casa Que eu acho que a casa é o mais importante né Eu gosto de uma casa grande Eu quero fazer uma casa E eu quero fazer um espaço Em volta da casa Totalmente fechado Eu quero fazer um muro Igual é no Brasil mesmo Pra eu não ter surpresas E eu quero ser totalmente Autossustentável Desse terreno Em que eu vou criar Nossa Eu sinto um pouco de claustrofobia Nesses lugares apertados Mas tudo bem Já tá melhor do que nada né Olha só Tamo aqui na minha casinha Boniquinho Aqui Acabou Eu vou colocar o ferro pra assar E vou comer E não preciso de carne É galera Vamos esperar agora amanhecer né Vamos fazer aqui mais uma picareta De ferro Que eu acho que eu tô precisando De ferro não De pedra Se bem que eu posso fazer de ferro já né Eu tenho bastante ferro Que eu não sei se esse ferro Deveria ser usado pra isso Porque Como ainda não é muito E eu ainda não vou minerar Eu vou precisar de mais pedra Ih Eu vou precisar de pedra Deixa eu usar Também que eu não joguei fora Essa picareta de madeira Deixa eu pegar um pouco de pedra aqui Pra fazer mais uma picareta de pedra Tá bom Tá ótimo Vamos lá Fazer aqui nossa picareta de pedra E beleza Picareta de pedra feita Eu vou então agora pegar mais pedra Me estocar de pedra Olha galera Tô escutando um barulho aqui Que parece ser de animais De laranha Ou seja Tem uma caverna aqui do lado Só que eu não vou entrar nela Não vou Tô totalmente desequipado Despreparado Não tem nem tocha pra ficar colocando nesses lugares ainda Então assim Vou continuar tomando cuidado aqui por enquanto Pra não ter que enfrentar nada por enquanto Eu vou evitar ao máximo enfrentar alguns animais Alguns bichos hoje Tá Vamos ver como é que tá meus ferrinhos Já tem 12 Já dá aqui pra fazer por exemplo Uma espada de ferro Que eu acho bem importante né Porque é isso que vai proteger a gente Não fazer a gente perder nada Vou fazer uma picareta de ferro Pra caso eu encontre alguns minérios Que eu precise de uma picareta de ferro Tá galera Não vou Não fiz pra ficar utilizando ela Vou ficar utilizando as de pedra por enquanto Mas a de ferro é importante ter Vou fazer mais uma de pedra Pra ter aqui no inventário Pra quando essa de pedra acabar E não sei o que eu faço agora com esse ferro Ah galera Eu posso fazer a nossa cama Eu não tinha pensado nisso Eu posso fazer a nossa cama Só que pra fazer a cama Eu preciso de lã Mas eu tenho lã Três lãs Por que que não dá pra fazer essa lã Essa cama Será que não tem cama com lã branca Ah aqui ó Beleza Achei Eu que não tinha visto galera Desculpa pra quem viu aí Vamos dormir Só pode dormir a noite Não tô acreditando Já amanheceu Já amanheceu galera Ah eu tô aqui à toa Ah beleza Já amanheceu Eita Vamos matar esse creeper Vamos matar esse creeper Vamos matar esse creeper Senão ele me pega desprevenido Sói, 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 sói Sói, 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 sói Que a câmera virou pra baixo aqui Eu fiquei meio Em uma posição desfavorável Mas tudo bem Oi Oi galinha Tudo bem? Tudo jóia? Tá andando aí sozinha Junto comigo Igual eu? Que isso? Você virou as costas pra mim? Ah tudo bem Não quer conversar Não conversa Eu também não quero conversar com você Deixa eu abrir isso aqui Que agora eu vou pegar as coisas E nós vamos em busca de algum mar Exatamente galera Eu vou andar Viajar Pra procurar uma praia Pra gente fazer a nossa casa Entendeu? Porque como eu disse Eu gosto de casa na praia Eu quero ter um deck Um lugar onde eu posso até pescar Se eu quiser inclusive Então Vou pegar tudo meu aqui E agora Vamos viajar Nos aventurar Hora da aventura Vamos nos aventurar Pra qual lado eu vou hein? Eu acho que eu vou pra lá galera Acho que eu vou pra lá Porque eu tô gostando mais Daquele lado de lá Eu acho que eu posso encontrar Coisas melhores Se bem que aqui tem gelo né É Não sei pra onde eu vou galera Pra achar um mar Vamos pra lá? Pra lá eu acho melhor Tem um outro bioma ali também Que pode ser interessante Olha a vaquinha Que linda Solita Cadê sua mãe? Ah tá ali sua mãe Mãe Sua vaquinha tá bem longe de você hein Cuidado Não pode deixar a criança assim Longe Tem que cuidar Ai que bonitinha Tchau vaquinha Tô procurando uma praia Você tá me atrapalhando Olha o papai ali Ah que linda Enfim Vamos continuar aqui Procurando nossa praia né Olha galera Eu achei um cachorro Pera eu tenho aqui de osso Será que eu consigo pegar esse cachorro Pra mim com dois ossos? Peguei Ele é meu agora Meu Deus vem Vem Cadê? Ele vai me seguir? Cadê meu cachorro? Será que ele teleporta Se eu for pra mais longe? Vem 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 Ah meu Deus do céu Senta Senta cachorro Cachorro Senta Senta Ai que lindo Eu tenho cachorro Eu amo cachorro Eu quero dar um nome pra ele Eu vou te chamar De Totó Esse é o nome dele Totó Vem cá Eu acho que Totó é um nome bem comum Pro cachorro Eu acho que Totó não Vou te chamar de cachorro Até a galera decidir um nome pra você Tá? Então galera Comenta aí Qual nome a gente pode dar Pro nosso cãozinho Nosso primeiro cãozinho Meu Deus eu não tenho nada E já tenho cachorro Eu tô bem feliz por isso Você vai ser meu companheiro Pra vida toda Tá? Nesse jogo Eu nunca vou deixar você Se ferir Vem Vamos procurar uma praia junto comigo Ai galera Eu tô bem feliz Tem um cachorro agora Olha Tem um negócio de água Que se eu tivesse caído aqui Ia ser chato de sair Enfim Vou continuar procurando o cachorro Cachorro Vou continuar procurando a praia Que isso galera Olha isso Que legal Eu não sabia que tinha isso aqui não Parece uma árvore caída Olha Só os troncos dela aqui agora Que bizarro É galera Tá difícil encontrar uma praia por aqui Tô achando até esse novo bioma aí Que parece ser de montanhoso O cachorrinho tá aqui comigo Ih meu dog Vamos lá Vamos continuar Aqui pelo visto é só a floresta Dessas árvores brancas aqui Eu acho a madeira dessas árvores até bonita Pra fazer um piso e tudo mais Depois eu posso pensar em vir aqui buscar Mas primeiro vamos achar a nossa praia Olha galera Olha o que eu encontrei Uma árvore de cogumelo Caraca Que legal Peraí que eu tô com um pouco de dificuldade pra ir lá De novo Peraí Subi Olha isso Mano que legal O que acontece se eu quebrar ela Ué Não dropa nada Que isso Não dropa nenhum cogumelo Ah que triste Atrapalhei a árvore à toa Eu queria pelo menos replantar então Mas não dá Tudo bem Vambora Olha a outra ali Enfim Vamos continuar a nossa saga Pra achar essa praia É galera Tá ficando de noite E eu já vou adiantar o processo E já vou dormir Já vou dormir pra já ficar de manhã E não nascer nem bicho aqui perto de mim Aí pronto Pronto Ponto de vocação definido Fechou Já vou levar a cama comigo Que essa cama tá sendo bastante útil Você tá aqui comigo né cachorro 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 Fica atrás de mim Porque aqui tem vários perigos escondidos aí Que a gente tem que evitar Tá Olha o peixinho 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 Vem cá Peinho Peguei o peixinho Ganhei um peixinho Desculpa o peixinho Eu queria um peixinho Uma lula ali Vou continuar procurando essa praia Meu cachorro Nada comigo Olha ele nada Só que ele deve Ficar toda hora Sendo teleportado né Pra perto de mim É impressão Minha ou escutei uma risada Vocês escutaram também uma risada Vindo dali? Ai meu Deus do céu Se eu não me engano Risada assim Parece bruxa viu Vambora daqui Nossa Nossa tem Meu Deus Cadê meu dog Cachorro Meu Deus Você não fez nada pra me proteger Cara Por que você não me protegeu Cara Eles vieram por trás Você não fez nada Você ficou brincando E assistindo Mas tudo bem Eu te amo Eu te protegerei Quando eu precisar Ok Não preciso de nada em troca Eu vi que você tava chegando Pra me proteger Mas eu quero fazer um drama Desculpa Galera Galera Olha o que eu encontrei ali Eu não faço ideia Do que é aquilo Se é uma vila Se é uma casa de alguém Se é algum bicho Porque tem tanto tempo Que eu não jogo Minecraft Que eu não sei se existe agora Essas casas que tem bichos Né Então eu tô com um pouco de medo Eu acho que isso é uma vila Olha isso galera Ai eu encontrei uma vila Meu Deus Ah pelo menos eu posso me abrigar Aqui durante essa noite Né Tem um golem aqui Que saudade Eu nunca tinha visto um golem Na minha vida Oi golem Tudo bem Tem gato Ai meu Deus do céu Que vila maravilhosa O que vocês tem nas vilas Olha a cama É uma vila completa Olha isso Um villager Um villager Oi villager Ah Você tem bastante coisa aqui Cara que legal Olha isso Agora aqui eu tô protegido Porque eu tenho ele O musculoso Que protege a gente Musculoso de aço Musculoso de aço Fica aí protegendo a gente Os villager Porque aqui agora Eu estou me sentindo em casa Entendeu Apesar de que eu não vou ficar aqui Por muito tempo Porque eu ainda quero achar A minha praia Mas Galera Eu acho Que eu vou terminar Esse episódio Por aqui Nessa vila maravilhosa Porque aqui pelo menos Agora eu vou dar uma Olhadinha no que tem Vou pegar algumas coisas E aí depois daqui A gente pode partir Buscar a praia E aí no próximo episódio Eu volto Quando eu já tiver Achado a praia Tá bom? Porque senão vai demorar Muito até eu achar aqui Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Desse primeiro episódio Eu comecei aqui agora A gente meio que se aventurou Eu achei um cachorro já Já tô com o meu cãozinho Achei uma vila Já tenho ferro Foi um bom começo Eu gostei desse primeiro episódio Mas agora o segundo Já é Fazendo a nossa incrível casa Enfrentando os desafios De fazer uma casa E eu quero fazer uma casa Totalmente diferente Das que vocês já viram Na vida de vocês Fechou? Então assim Deixa bastante like Nesse vídeo E comenta se vocês querem A parte 2 Comenta também com quem Que vocês querem que eu traga E o que eu posso fazer Aqui que eu não fiz E vocês ficaram só observando Tá? Então é isso galera Um beijo E tchau 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 Tchau